Música Hoje eu quero pregar um texto que ardeu no meu coração durante toda essa semana e eu creio que é a palavra que o Senhor quer falar conosco hoje. E esse texto está no livro de Romanos capítulo 1, versículo 16. Você pode abrir a sua Bíblia. Minha Bíblia ficou aberta nesse texto a semana inteira. E eu não consegui sair dele. Deus me pegou nesse texto essa semana toda e eu creio que Ele quer falar conosco sobre isso. Ele já vem falando com a gente a respeito da ousadia de nós pregarmos o Evangelho de Jesus Cristo. E esse texto Ele fala assim, Romanos 1, 16. Pois eu não me envergonho do Evangelho, porque Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. O Evangelho, irmãos, é o poder de Deus. É o poder de Deus. O Evangelho, esse Evangelho que está em nossas mãos. Esse Evangelho. Quem tem a Bíblia nas suas mãos? No seu celular? Esse Evangelho que está nas suas mãos, através do seu celular ou através da Bíblia, papel, é o poder de Deus para a salvação. Quando nós olhamos a nossa cidade e nós vemos o poder do mal se espalhando tanto. Nós vemos a violência, nós vemos a agressividade, nós vemos as armas por aí. Verdade, não é? Nós vemos as armas em punho e nós às vezes pensamos que isso é o poder. É o poder, o poder da maldade, o poder de tomar a cidade para uma coisa ruim. Mas nós temos uma arma muito mais poderosa do que qualquer rifle, do que qualquer... Não sei como é que fala, não é revolver que fala mais. É fuzil, é sei lá o que, como é que fala. Mas nós temos um poder muito maior do que qualquer arma de fogo. Nós temos essa Bíblia, esse Evangelho de poder, que é o poder de Jesus Cristo para transformar a cidade. É o maior poder de transformação, é o Evangelho de Jesus Cristo. É o Evangelho que Deus nos deu. Ele deixou esse Evangelho para nós. O Evangelho é o quê? Jesus Cristo, Filho de Deus, veio para me salvar e te salvar. Deus enviou aquilo que mais custava para ele. Aquilo que mais era precioso para ele. Por amor a mim e a você. De tanto amor por mim e por você. Ele deu o que ele mais amava. Aquilo que lhe custava mais. Aquilo que era mais precioso para ele. Jesus, Jesus Cristo, seu Filho, ele deu quando nós ainda andávamos longe. Quando nós éramos seus inimigos. Ele deu o seu Filho sem nenhuma garantia de que nós nos voltaríamos para ele. Sem nenhuma garantia. Ele deu aquilo que lhe custava mais. Aquilo que ele mais amava. Deus, Pai, deu Jesus por mim e por você. Por quê? Porque nós estávamos longe. Porque ele havia nos criado para nós vivermos em família. Mas quando o homem pecou, ele ficou longe de Deus. Ele não havia mais comunhão. O homem morreu espiritualmente. Havia um abismo entre Deus e o homem. O homem não tinha como ter comunhão, relacionamento com Deus. E então Deus providenciou esse meio. Que era justo. Que cumpria toda a lei. Para que o homem pudesse de novo. Eu e você pudéssemos de novo ter acesso a Deus. Falar com ele. Experimentar ele. Sentir ele. Receber o abraço dele. Ter comunhão com ele. Comungar com ele. E foi por isso. Foi com essa intenção que Deus dá então Jesus ao mundo para morrer. Jesus veio para morrer. A missão de Jesus era muito triste. Ele veio para morrer. Essa era a missão. Esse era o propósito de Jesus. E o mais maravilhoso é que Jesus não veio forçado. Não veio obrigado. Hoje eu estava na casa da minha tia. E tem as crianças, não é? E quando a família se reúne e tem parentes que não se vê há um tempo. As crianças não gostam muito de cumprimentar. Porque não vê há muito tempo. Então fica tímido, não é? Aí você tem que falar. Vai cumprimentar a titia. Vai não sei o que. A criança vai assim. Não quero. E a mãe, né? Você está ensinando a educação. Vai cumprimentar. Meio obrigado a criança vai, né? Jesus não veio obrigado a nada. Ele não veio obrigado a morrer. Ele se ofereceu. Ele concordou com as intenções do pai. O pai, o filho e o Espírito Santo. Eles conversavam sobre esse plano. De resgatar de novo a humanidade. De ter você de novo na família. De ter você de novo perto. E Jesus se ofereceu. Ele disse, eu vou pai. Eu vou. Ele veio com a missão de morrer. E a morte que todos nós queremos evitar. Que é a morte com dor. Nós sabemos que todos nós vamos morrer. E que nossa morte seja rápida. E instantânea. Porque a gente não pode escolher. Não vou morrer. Porque a gente sabe que é o fim de todos. Mas então, já que eu não posso escolher não morrer. Que ela seja rápida. Instantânea. Que eu não sinta. Essa. Esse é o desejo de todos. Ninguém quer morrer sofrendo. Ninguém quer morrer tendo dor. Ninguém quer morrer sendo torturado. Ninguém quer esse tipo de morte. Ninguém quer morrer agonizando. E foi assim que Jesus morreu. Aquela morte que todos nós fugimos. Aquela que nós não queremos. Foi a morte que Jesus teve que passar. Para que hoje nós tivéssemos paz. Essa é. As boas novas do evangelho. Mas pastora. Que boas novas é essa notícia terrível. É porque ela não acaba aí. Jesus morreu. Mas ele não permaneceu morto. As boas notícias. As boas novas. Porque o evangelho quer dizer boas novas. E elas são boas novas. Por causa do que veio depois. É porque Jesus ressuscitou. No terceiro dia ele ressuscitou. Ele não permaneceu morto. Ele ressuscitou. E hoje ele vive. Ele está vivo. Ele vive. Ele reina. Jesus Cristo vive e reina. Hoje para todo o sempre. Ele tem o controle de todas as coisas. O mundo permanece como está. Não o caos. Mas eu digo. O sol aonde está. A terra aonde está. Os planetas em ordem. As estrelas aonde estão. Esse cosmos todo. Esse cosmos todo permanece aonde está. Por causa dele. Ele tem esse controle. O universo inteiro funciona. Por causa dele. Ele tem grande poder. Ele ressuscitou. E ele vive. E essa é a boa notícia do evangelho. Que o nosso Jesus não morreu e acabou. Que ele não ficou. Ele não é um Jesus que veio com boa intenção. Fez o bem. Mas acabou mal. E foi um coitado. Um homem bom que morreu e acabou. Depois de Jesus a história mudou. O mundo nunca mais foi o mesmo. Esse é o poder do evangelho. Esse livro mudou a minha vida. Esse é o poder do evangelho. Ele mudou a minha vida. Ele mudou as gerações depois de mim. Ele mudou a minha família. Ele mudou o destino dos meus filhos. E ele mudou o destino das minhas netas. Esse livro mudou a minha vida. O evangelho de Jesus Cristo tem o poder para mudar a nossa vida. O evangelho de Jesus Cristo tem o poder para mudar o Rio de Janeiro. Não são as armas. Não são as organizações. É o evangelho que tem o poder. De mudar a sociedade de dentro para fora. Esse livro tem poder. Esse evangelho tem poder. E o que Paulo está dizendo aqui é isso. Eu não me envergonho do evangelho porque ele é o poder de Deus para a salvação. Agora nós precisamos entender o que a Bíblia está dizendo. Porque às vezes nós esperamos que as pessoas creiam para que a gente pregue o evangelho da salvação. E o poder de Deus. Mas o que a Bíblia está dizendo é que a pregação do evangelho vem primeiro para que o coração das pessoas se abram e elas creiam. Elas não vão crer se não houver a pregação do evangelho. Entende? É o contrário do que nós pensamos. Nós pensamos, eu vou pregar um dia. Quando aquele meu chefe, aquela minha colega, aquele meu primo, aquela minha tia, aquele meu parente crer. Aí eu prego. Porque agora ele é incrédulo. Não adianta pregar. Não, irmãos. O que a Bíblia diz é que, vou ler de novo. Eu não me envergonho. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Crê no quê? Na pregação. Primeiro ele precisa ouvir. E então ele vai crer. Há algo sobrenatural quando você prega o evangelho. O Espírito Santo, ele se move sobre a sua pregação. E ele atinge o coração daquela pessoa. E ele faz aquilo que só ele pode fazer. Porque nós só podemos pregar. Quem convence é o Espírito Santo. Nós não conseguimos convencer. É o Espírito Santo que convence. Mas ele vai fazer esse trabalho de convencer. Quando nós fizermos o trabalho de pregar o evangelho. Então, quando nós pregamos. O Espírito Santo se move sobre essa pregação. Sobre o seu testemunho. Sobre as suas palavras. E então aquela pessoa, ela é tocada. É por isso que a Bíblia fala que a palavra não volta vazia. Porque quando você prega o evangelho. Quando você testemunha o evangelho. Quando você testemunha o que Jesus fez com você. Algo sobrenatural acontece. E poderoso acontece. Agora, quando nós falamos sobre pregar o evangelho. Você fala. Mas pastora. Eu confesso. Eu tenho dificuldade até de achar os livros. Onde eles estão. Eu não manejo bem a palavra. Eu não conheço tão bem os versículos. Não tem problema. O que Jesus fez na sua vida. Conta isso. Que ele fez. Conta o que ele fez. Só isso. Isso já é um poder. Isso já é a pregação do evangelho. Isso já é falar o que só Deus pode fazer. Isso já é pregar a palavra. Já é pregar, testemunhar o que Jesus pode fazer. E só ele pode fazer. Todos nós. Todos nós aqui dentro. Podemos pregar o evangelho. Não importa se você já leu a Bíblia de capa a capa. Se você conhece bem esse evangelho. Ou se você é novinho, você não conhece, nunca leu. Você está aqui porque Jesus fez alguma coisa por você. E isso você pode contar. Isso você pode contar. As boas novas da parte de Deus. É essa notícia. De que Jesus Cristo está vivo. Salvando vidas. Curando enfermos. Dando alegria a quem está triste. Restaurando a vida que estava bagunçada. Pondo em ordem a vida que estava bagunçada. Ele está curando a alma. Ele está capacitando para o perdão. Ele está fazendo coisas tremendas nas nossas vidas. Verdade ou não? Jesus está atuante hoje. Ele está vivo. Ele é real. Ele é poderoso. Ele está fazendo coisas milagrosas hoje. Hoje. Na minha vida. Na sua vida. Eu sei. Eu conheço a sua história. Eu conheço o que Jesus está fazendo na sua vida. Eu conheço a história de milagre que Jesus está fazendo. Ah. Agora estávamos orando sobre trabalho. Ah Jade. Quanto tempo faz você estar aqui Jade? Nem um mês. Três semanas. Jesus já deu emprego novo. Ganhando mais. Pode escolher. Não foi Jade? Pode escolher. O sonho vai... Jesus está realizando o maior sonho da Jade. Que em breve vai ser uma realidade. Não é Jade? E ela vai poder testemunhar. Sabe irmãos? Mas não é só a Jade. É a Marcinha. É o Carlos. Que reencontro espetacular que o Carlos teve. Com o seu passado. Que deu um... Um arranque. Foi uma... Um carro poderoso aí. Vai. Uma... Uma Ferrari. Jesus pôs ele numa Ferrari. E ele avançou anos luz. Foi ou foi? Está anos luz daquele passado lá. Não está? Jesus faz isso. Ele é poderoso, gente. Ele é poderoso. Agora, eu sei disso e você sabe disso. O que falta em nós é nós crermos e nos entregarmos e abraçarmos esse poder de todo o nosso coração. Sabe por quê? Porque se nós já estivéssemos abraçando esse poder, nossa vida estaria ainda melhor. Sim ou não? É verdade. Ela estaria ainda melhor. Não que não tivesse dificuldades. Porque a Bíblia não fala isso. Vem pro Evangelho. Conheça o meu Evangelho. Vem andar comigo. E vocês nunca mais terão problemas. Não. Não é isso que a Bíblia promete. A Bíblia fala. Ela é clara. Nós vivemos nesse mundo. Nós aqui temos aflições. Nós temos aflições. E nós teremos problemas. Problemas de relacionamento. Problemas de saúde, às vezes. Problemas financeiros. Porém, é muito diferente quando Jesus está conosco. Porque o que acontece conosco é o seguinte. Ou o mar se abre, ou a gente passa andando sobre as águas. É um dos dois. De qualquer maneira, é bênção. Ou você vai andar, se o mar não abrir, no mínimo você vai andar sobre as águas. Mas, entende? Ele não vai te tragar. A situação difícil não vai ter poder pra acabar com você. Ela vai passar. É só uma situação difícil que vai passar. Entende? Nós precisamos crer no poder do Evangelho. Por que eu quero que você creia no poder do Evangelho? Porque nós só podemos falar do que nós temos. Se eu experimento o poder do Evangelho, eu vou falar desse poder diferente. Eu vou falar do que eu experimentei, do que eu vivi, do que eu sei. Eu vou falar com autoridade, com convicção. Eu vou falar com certeza. Você já vendeu? Você já comprou um negócio muito bom e você quis que alguém comprasse? Já comprou? Um negócio muito bom. Aí você fala assim, não, você tem que comprar esse. Esse, porque ele é bom. Ele é bom. Já comprou um liquidificador bom? E a sua vizinha comprou um ruim. E aí você fala assim, você tem que comprar esse. Esse é maravilhoso. Esse é espetacular. Olha, eu já fiz, já fiz tudo com esse liquidificador. Já bati gelo. Já fiz smooth. Já fiz tudo com ele. Você vai... Você experimentou. Você usou ele. Você fez. Ninguém te contou. Você teve ele. Você mesmo ligou. Você fez o que você quis. Você tomou. Ele não quebrou. Ele ficou inteiro. Ele é bom mesmo. E aí você vai contar isso para os outros. Não, foi uma tia... Não, a tia da minha... Não, espera aí. Não, é a tia... Da cunhada da minha tia que teve um desse e disse que era bom. Aí você fala, bom, isso aqui está aparecendo. Como é que eu vou confiar na cunhada, sua tia, da tia... Já nem sei mais quem é. Não, não. Eu, 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 eu experimentei. Eu, sabe qual era a minha maior companhia antes de conhecer Jesus? A angústia e a solidão. Eu sei o que é isso. Sabe qual é a minha companhia hoje? A alegria e a paz. Eu sei quem pode te dar. Você está precisando, eu sei quem pode te dar. Porque eu também estava aonde você está hoje. Mas alguém me tirou de lá. Alguém me tirou de lá. Jesus. Jesus me tirou de lá com grande amor. Teve grande misericórdia de mim. Eu estava toda suja, toda atrapalhada, toda enrolada. Minha vida não estava em ordem. Mas tudo foi sendo colocado no lugar. Quando você experimenta o poder do evangelho, você prega diferente, você fala diferente, você testemunha diferente. Entende, gente? E foi isso que aconteceu quando Jesus, por exemplo, se encontrou com aquela mulher samaritana, por exemplo. Ele encontrou com aquela mulher e aquela mulher era uma mulher que estava incrédula, estava dura, estava amargurada. Ela era uma mulher ferida. Ela estava com a sua alma muito ferida, mas ela estava buscando, porque todos nós estamos buscando algo. Todos nós queremos paz, todos nós queremos harmonia em nossa família. Ninguém quer uma família, eu quero fazer uma família, mas uma família daquela assim que é o inferno. Ninguém, gente. Ninguém quer isso. Todo mundo quer uma família, uma família de paz, uma família boa. Todo mundo quer alegria, todo mundo quer paz, todo mundo quer tranquilidade, todo mundo quer só um trabalho. Para, sabe, voltar para casa, pagar suas contas, comer, viver uma vida digna, sabe? Todo mundo quer isso. Mas o que que acontece? Essa mulher, ela estava com a vida dela toda atrapalhada. E Jesus vai ao encontro dela, como ele veio na minha, na sua, como ele está vindo na nossa vida diariamente. E ele chega para ela com humildade. Porque Jesus tinha tudo. E ele chega pedindo água. Me dá um copo d'água, você tem água. Eles se encontraram num poço de água. E ela estava tirando água. Agora, que engraçado. Era meio dia, a hora mais quente do dia. Todas as mulheres já tinham tirado água. Porque a hora de tirar água é quando o sol ainda não está quente. Mas ela era uma mulher mal falada. Porque ela já tinha tido muitos homens. Ela já tinha tido muitos relacionamentos. Ela já tinha casado muitas vezes. Ela já tinha se juntado muitas vezes. Então, as mulheres daquela cidade falavam mal dela. E ela não foi buscar água, ou não ia buscar água junto com as outras, porque eu creio que era constrangedor para ela. As mulheres deviam fofocar dela. Deviam rir. Deviam fazer caras e bocas para ela. E ela, para evitar isso, ela ia sozinha, num horário que ela sabia que ninguém ia estar lá. Mas Jesus sabia. E ele vai ao encontro dessa mulher e ele, então, pede um copo d'água para ela. E os samaritanos não se falavam com os judeus. Eles não se davam. E ela, então, vendo que Jesus era um judeu, ela não sabia que Jesus era Jesus. Ela fala, como é que você, um judeu, me pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Você não sabe que os judeus e os samaritanos não se dão, não se falam? E Jesus começa a falar o evangelho para ela. De uma maneira contextual. Mas ele começa a pregar o evangelho para ela. E ele começa a falar, ah, se você soubesse quem está te pedindo água, você me pediria uma água viva. Que jamais você teria sede. Você nunca mais precisava ir nesse poço buscar água. Esse poço, irmãos, eu quero usar agora algumas figuras que representam, essa mulher representa eu e você. Porque muitas vezes nós sabemos do poder de Jesus. Nós sabemos do poder que tem esse evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas o que acontece é que algumas áreas da nossa vida, nós entregamos a Jesus e outras, nós cavamos poços de água. Nós vamos buscar os nossos próprios recursos. Por exemplo, enfermidade. Todo mundo corre para quem? Para Deus. Agora, namorado e casamento. Corre para onde? Caval poço. Está entendendo o que eu quero dizer? Entende o que eu quero dizer? Tem algumas situações. Por exemplo, relacionamento. Consertar relacionamento. O que a gente faz? É melhor o quê? Cavar o poço. Porque aí a gente faz do nosso jeito, está entendendo? Aí esse cavar o nosso poço, a gente usa a justiça própria, a gente escolhe o que a gente quer. A verdade é que o nosso sistema de crenças, ou aquilo que a gente acredita, é a gente mesmo que estabelece. Quando não deveria ser. Nós deveríamos acreditar nesse livro, de capa a capa, e ponto. Entende o que eu quero dizer? É muito mais fácil, mas é muito mais difícil também. É muito mais fácil porque nós não deveríamos escolher no que acreditar. Que áreas entregar da nossa vida e que áreas não entregar. Por exemplo, não, meu ministério, vou entregar para quem? Deus, claro. Criação dos meus filhos. Não, aí é, eu cuido Deus. Não. Entende? Que tem algumas coisas que nós queremos fazer à nossa maneira. E o que nós queremos fazer à nossa maneira, nós estamos cavando poços. E a Bíblia fala, estão cavando para si, cavas rotas, secas, que não tem água. Se tem, é um pouquinho e logo seca. Agora, Ele é a fonte da vida. Ele tem tudo o que você precisa. Irmãos, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que vive para todos sempre, é totalmente, absolutamente, suficiente para você e para mim. Totalmente suficiente para mim e para você. Mas, pastor, e aquelas outras coisas que a gente precisa, porque a gente não é espírito só. Sim, Ele tem prazer em dar quando nós colocamos Ele em primeiro lugar. Quando nós buscamos Ele em primeiro lugar. Quando nós buscamos essa suficiência nele. Porque, de novo, eu falo, se eu e você não somos felizes hoje, não seremos amanhã. Quando nós tivermos o que estamos pensando, que aquela situação vai dar felicidade. Não, quando eu tiver um filho, eu vou ser feliz. Não. Se você não consegue ser hoje sem Ele. Entende o que eu quero dizer? Quando eu tiver ganhando mais. Não. Se você não for grato e feliz com o que você tem hoje. Entendem o que eu quero dizer? Ele é a nossa suficiência. Aqui e agora. Ele é tudo o que nós precisamos. Se nós acreditarmos nisso, que é o que a Bíblia está dizendo, nós não vamos mais cavar poços. Nós não vamos mais procurar resultados em outros lugares, em pessoas ou coisas ou em outras situações. e nós vamos experimentar a suficiência de Deus. Jesus, ele prega para essa mulher, ele entra numa conversa com ela, ela era uma mulher religiosa, ela conhecia a palavra, ele entra numa conversa com ela e ele vai entrando, ele vai falando e ele demonstra poder porque ele no meio da conversa ele dá uma palavra de conhecimento para ela. Difícil, mas dá, porque ele fala vai lá buscar seu marido e ela fala eu não tenho marido e aí ele dá a palavra de conhecimento, ele fala assim é verdade, você já teve cinco e esse homem que você está vivendo agora não é seu marido. Quando ele fala isso, que foi uma palavra de conhecimento, ela fala senhor, eu vejo que tu és um profeta. Ela se abriu porque as pessoas se abrem quando vem o poder e é isso que eu quero mostrar para você que quando você se coloca disponível e vulnerável em testemunhar, em pregar a palavra, em pregar o evangelho, algo sobrenatural vai acontecer e o poder de Deus vai se manifestar através da sua vida e as pessoas vão vir e vão ver por causa do poder. É o que respalda as suas palavras, entendeu? Muito bem. Aí, o que acontece? Essa mulher viu que Jesus havia poder e então ele fala com ela, ele oferece a água viva, ela fala que ela quer, ela se converte, ela sai dali com aquela experiência, aquela única experiência, aquele encontro único que ela teve com Jesus, ela entra na cidade e ela dá o pior testemunho que ela podia dar, porque é uma mulher que todo mundo sabia, que vivia com um homem, e ela fala assim, venham ver o que um homem me falou. Aí, o pessoal podia falar, mas gente, você está com um homem toda hora, mais um homem, gente, mas não, alguma coisa diferente tinha nela. A cidade inteira, irmãos, foi, foi ter com Jesus, porque o poço ficava fora da cidade, entendeu? A Bíblia diz que aquela vila toda, eles foram lá, ter com Jesus, se encontrar com Jesus, o testemunho de uma mulher, levou uma cidade inteira a ter um encontro com Jesus. Esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder do Evangelho. Me lembro também, para terminar, que um dia, eu fui fazer um, toda vez que eu me lembro disso, que às vezes a gente se apega a coisas que nós não deveríamos nos apegar, eu me lembro de um, as mulheres já ouviram essa minha história, uma vez que eu fui me aventurar a fazer stand-up. e eu fui fazer stand-up e eu amei a experiência. Stand-up é aquele esporte que você fica em cima de uma prancha enorme, em pé, com um remo. E você fica em pé, em cima do remo, ou em cima da prancha, com o remo. e eu fui fazer, fui ter essa experiência num lugar, na primeira vez que eu fui andar de stand-up, era uma, tipo, uma lagoa, não tinha onda, não tinha nada. Eu amei, eu amei, falei, nossa, mas eu descobri o esporte da minha vida. Eu vou comprar uma prancha para mim, eu agora vou fazer meu devocional em cima da prancha. Eu vou para a praia, eu vou lá no meio do oceano e vou ter comunhão com Deus. Vou ler a minha Bíblia lá, ouvir a minha Bíblia. Nossa, vai ser demais. E eu comecei a procurar, entrei na internet, a pessoa ficou empolgada, gente, a pessoa ficou empolgada, foi uma vez. O passeio durou duas horas. Duas horas eu já achei que era o esporte da minha vida. Eu fui na internet, eu fui ver quanto custava a prancha e eu já queria comprar a prancha e não sei o quê. E eu tinha que, mas a prancha, entendeu, tinha que caber na minha mão, que isso era um problema. Porque tinha que ser quase uma prancha infantil, mas a prancha infantil não dava o meu peso. Então, nós estávamos com um certo problema, entendeu? Porque eu tinha que ir sozinha, eu não podia pedir para o Fred levar, toda vez que eu quisesse para a praia, Fred, leva a prancha para mim, para a praia. Eu tinha que eu mesmo carregar a minha prancha, então eu estava com uma certa dificuldade tentando solucionar este problema, porque eu não aguentava o peso da prancha, entendeu? Bom, mas eu estava firme e forte no propósito. E, enquanto, acho que duas semanas depois dessa experiência, que eu tive em cima da prancha, nós fomos andar de stand-up de novo. e aí a pessoa que já estava se achando quase uma profissional, resolveu ir para ondas bravias. E lá foi a Fernandinha e o pastor Fred foi pescar. Eu estava sem ele. E eu fui, cheguei nas ondas, passei a arrebentação, sofri um pouco, caí umas duas, três vezes, voltei, passei, mas, confesso que eu não consegui sair muito da parte da arrebentação. E veio uma onda, uma onda, e virou a minha prancha. Virou de cabeça para baixo. E aquela quilha ficou para cima. Então, eu não podia, eu não podia subir em cima da prancha, entendeu? E aí, veja, eu já estava um pouco cansada, porque eu já tinha caído algumas vezes. Eu estava já um pouco cansada, mas eu pensei, o que pode dar errado? Nada, afinal, eu estou com uma prancha. Em último caso, segura na prancha, porque a prancha não afunda, e você fica aqui. Aí, eu comecei a pensar, ridículo, porque essa prancha, esse mar, o que é essa prancha para esse mar? é nada. Esse mar pode engolir essa prancha, já virou a prancha de cabeça para baixo, pode levar eu e essa prancha lá para o meio, e eu nunca mais posso conseguir voltar. Aí, eu comecei a pensar assim, hum, essa prancha não é tão segura assim. e às vezes, a gente está segurando numa prancha de madeira na nossa vida. Hum, está entendendo? Está entendendo? E você está assim, o que pode dar errado? Ah, eu estou numa prancha, afundar eu não vou. É a minha tábua de salvação, só que não é Jesus, gente. É alguma coisa que tu pegou e está usando de tábua de salvação, mas não é ele. A salvação. Entendeu? Está igual eu. Está igualzinho eu, gente. Vou contar a minha experiência para você não sofrer igual eu sofri. Aí, eu começou, começou a querer me dar um certo desespero. Começou, quando esses pensamentos vieram, começou a querer me dar um certo desespero porque a pessoa é pequena e a prancha é muito grande e eu não conseguia desvirar a prancha e a tentativa estava cada vez me cansando mais. E a ideia de que a prancha era um pedaço de madeira que não afundava, mas que não estava me ajudando coisa nenhuma e eu podia ficar pior, além de cansada, estava me apavorando. Eu respirei fundo e eu falei, calma, calma, pânico nessa hora é a pior coisa. Não vamos entrar em pânico, não vamos entrar em pânico. Eu fechei meu olho e falei assim, não pânico, não pânico, tudo vai dar certo. E segurando o remo porque eu sabia que eu não podia perder aquele remo porque vai, que eu fosse para o automar e eu tinha que ter um remo na mão. Não pânico, não pânico. Quando eu abro o olho, não pânico, não pânico, eu vejo um homem na areia se levantar da cadeira e ficar em pé assim, olhando assim na minha direção, com cara de preocupado. quer dizer, eu estava a uma distância que eu não via a cara dele. Mas, o tipo, eu sabia que ele estava olhando para mim. Aí eu falei assim, acho que eu estou em apuros. E aquele homem notou. Aí eu falei assim, bom, é bom e é ruim, devo estar pagando um mico, mas, alguém está vendo que tem uma pessoa que não está bem aqui. Agora, a minha irmã estava comigo e a minha irmã estava na mesma situação, só que a prancha dela não estava virada. Mas a minha irmã estava sentada exausta em cima da prancha dela e ela tem um problema sério no joelho, ela escolheu o esporte errado, porque ela não tem força no joelho, então ela não podia ficar em pé na prancha. Ela estava sentada exausta, me vendo fazer tudo aquilo e ela falava assim, por que que eu vim? Por que que eu vim? Por que que eu vim? E eu falava assim, calma, irmã, tudo vai dar certo, calma que eu vou subir na prancha, eu te salvo. Aí, depois que eu respirei, que eu respirei, que eu vi o homem ficar em pé, que eu falei, não pânico, não pânico, um, dois, três, eu, pum, consegui virar a prancha. Aí eu, descansei um pouco com a prancha certa, ainda dentro d'água, porque eu não tinha fôlego para subir em cima da prancha. Aí eu fui tentar subir em cima da prancha. Foi outro exercício em cima da prancha, consegui subir em cima da prancha. Falei, irmã, agora calma que eu preciso descansar. Preciso descansar um minuto. E aquela onda jogava a gente para tudo que é lado. E, gente, nós estamos na arrebentação, tudo isso está acontecendo na arrebentação. as ondas estão brincando com a gente. Vai para lá, vai para cá. Eu perdi boné, a gente estava descabelada, elastiquinho saiu do cabelo. Falei, Aí, a gente está lá, eu vi, eu vi, eu vi que uma certa posição da prancha era melhor, porque parecia que a onda jogava a gente para a areia. Eu falava, irmã, tenta pôr a sua prancha assim para o mar fazer o trabalho dele. Ele vai jogar a gente lá para a coisa. Quando der pé para mim, eu te pego. Ela falou, bom, aí vai ser lá na areia, minha filha. Aí, eu falei, bom, mas pelo menos a gente chega, né? Vem, vem, irmã, me dá o seu remo. Aí, ela me esticou o remo, eu peguei o remo dela, porque eu ficava puxando ela para mim e me remando. eu e puxando ela. Até que a gente conseguiu, eu achei que eu ia dar pé, mas eu dei pé, mas quando vinha uma ondinha, eu não dava pé. Entendeu? Eu estava no meu limite, entendeu? Quando vinha uma ondinha, mas assim, a ondinha, gente, era ridícula. Mas já não dava pé. Então, eu tinha que esperar a ondinha ir embora para eu conseguir e ir um pouquinho mais para frente, para pôr a planta do pé no chão. Aí, eu peguei minha irmã, aquela cordinha, e aí, eu fui puxando minha irmã, fui puxando minha irmã, fui puxando minha irmã com a minha prancha e fui puxando ela, ela ali atrás, e o irmão, vai dar certo, vai dar certo. Chegamos são e salvos. Quando eu subi na prancha, o homem sentou, tá, gente? O homem não ficou em pé esse tempo todo, não. Quando eu sentei na prancha, que eu falei, irmã, vamos descansar, o homem sentou, porque ele viu que nós duas estávamos em cima da prancha. E isso me fez lembrar depois, eu falei, nós estamos segurando em coisas que não são, não vão nos ajudar, não vão salvar a nossa vida, são áreas que nós estamos segurando na coisa errada. Entendeu? Jesus Cristo é a nossa salvação. Para todas as áreas, não importa qual, ele tem interesse na sua vida das coisas mais, mais pessoais. Não é assim, mas ele é um Deus todo poderoso, eu estou aqui com um problema com a minha cunhada, você acha que Deus vai se preocupar com o meu problema com a minha cunhada? Ele vai. Porque ele é um Deus pessoal. Então, nós temos, irmãos, que acreditar e se entregar, se render a esse Jesus maravilhoso a crer que Jesus Cristo está vivo hoje para agir na sua vida com grande poder e é somente experimentando o poder de Deus que você vai levar o poder de Deus. Porque falar do poder de Deus é uma coisa, mas você demonstrar o poder de Deus é outra, é outra, totalmente diferente. e Deus ele é amor, ele está aqui para manifestar o seu poder. Por exemplo, Jesus me curou de artrite, eu tinha artrite, manifestou no meu corpo quando eu tinha 15 anos. Jesus me curou na minha primeira gravidez, foi o ano que eu me converti, Jesus me curou nunca mais na minha vida eu tive problema de artrite reumática, nunca mais. E vocês sabem, não tem cura. Só ele podia fazer isso. Ele cura. Eu tenho paz, eu tenho alegria e eu não sou mais especial que você. Jesus te ama tanto quanto ele me ama. Ele quer fazer para você tanto quanto ele tem feito para mim. Mas eu fiz uma coisa, eu decidi acreditar no que esse livro diz. Eu um dia, junto com meu marido, nós juntos falamos, nós vamos experimentar o que esse livro diz. coisa por coisa, detalhe por detalhe. E nossa vida tem sido um verdadeiro milagre. Porque Cristo vive, ele ressuscitou, ele está vivo e ele está agindo hoje com poder. Eu e você precisamos experimentar o poder de Deus para levar esse poder sem medo e sem receio, sem vergonha nenhuma. Jesus Cristo é a solução para todos os nossos problemas, para a nossa vida e tem uma coisa que nos separa de Deus, os nossos pecados. Esses pecados é que fazem separação entre nós e o Senhor. o dia que nós falarmos não, não quero mais que nada fique entre eu e o meu Deus. Não quero mais esse pecado, não quero mais essa coisa, esse obstáculo entre o nosso relacionamento meu e de Deus. Jesus Cristo vai agir na sua vida com grande poder. E eu creio, irmãos, que essa noite Ele quer manifestar o poder dEle na sua vida. Mesmo que você já está andando com Deus há muito tempo, mesmo que você já pediu a Ele inúmeras vezes determinada coisa, não se canse, não canse de pedir peça mais uma vez. Uma hora ela vai chegar. Não desista e eu creio que o poder de Deus está aqui hoje para você, para te curar, para te animar, para te restaurar e acima de tudo, para te dar coragem, para pregar o Evangelho de Jesus Cristo nessa cidade. É o maior poder que pode mudar o Rio de Janeiro. É o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Queria orar com você, não quero me demorar porque hoje nós temos esse tempo gostoso de comunhão, de lanche, onde vamos jantar juntos, todos estão convidados, vocês estão convidados, todos estão convidados e nós queremos comer junto, conhecer um ao outro, abraçar você, mais. O Evangelho, ele é o poder de Deus manifesto e se você precisa do poder de Deus na sua vida, ele vai se manifestar hoje. Eu preciso do poder de Deus para coragem, para coragem para pregar, eu preciso do poder de Deus para conseguir perdoar, eu preciso do poder de Deus para alegria, eu preciso do poder de Deus para curar meu corpo, eu preciso do poder de Deus para não voltar atrás, eu preciso do poder de Deus para não pecar, eu preciso, eu não sei, você sabe, ele sabe, é uma conversa entre você e ele, ele é um Deus pessoal, fale com ele agora, nós vamos orar, e eu creio que hoje à noite, você vai ter uma resposta, e o poder de Deus vai se manifestar na sua vida, amém? Vamos nos começar muito obrigada por assistir esse vídeo, se você ainda não se inscreveu no canal, essa é a sua oportunidade, para mais vídeos, clique aqui.